O irmão desse homem foi morto por uma gangue de bandidos, mas quando finalmente consegue fugir da prisão, ele se vinga dos inimigos em apenas 5 dias. Você tem a chance de escolher o próximo resumo do canal. Pra escolher a série The Last of Us, comenta o número 1, mas pra escolher a série Vandinha, comenta o número 2. O nome desse filme incrível tá no final do vídeo. Uma prisão nos Estados Unidos tá mantendo um preso muito furioso por estar há mais de 10 anos preso. Há 10 anos atrás, ele e seu irmão roubaram uma grande quantidade de dinheiro, mas quando voltaram pra casa, um grupo de pessoas invadiu lá dentro, e não só roubaram todo o dinheiro, mas também mataram seu irmão na sua frente, brutalmente. Hoje é o dia em que ele foi libertado da prisão, e saindo de lá de dentro, mal pode esperar pra começar a sua vingança. Ele encontra o carro que escondeu antes de ser preso, e analisa as informações dos suspeitos da morte do seu irmão. Depois, ele pega um revólver embaixo do seu assento, e pisando no acelerador do carro, vai direto em direção aos inimigos. Ele entrou em uma empresa direto pra encontrar o homem de óculos que tinha na foto, e não hesitou em dar um tiro, matando assim o primeiro inimigo. Logo em seguida, Johnson vai até uma agência de detetives, encontrar o detetive particular que ele contratou pra pegar informações sobre os outros alvos. Voltando pro carro, ele continua a analisar as fotos, pra determinar qual que vai ser o seu próximo suspeito da vingança. Ao mesmo tempo, um assassino de aluguel recebeu um telefonema misterioso, que o contratou pra matar uma pessoa o mais rápido possível, que acabou de sair da cadeia, chamado Johnson. Parece que a gangue responsável pela morte do seu irmão, já se tocou que Johnson começou a se vingar. O assassino imediatamente começa a se preparar, tirando identidades falsas, colocando placas falsas em seu carro, e enchendo a sua mala com todo tipo de arma. Logo em seguida, ele sai com seu carro pela cidade, na esperança do Johnson atacar novamente. Como esperado, Johnson logo aparece no seu carro, e o senhor na sua frente é o seu próximo alvo. Ele parece um velhinho frágil, mas na verdade é um total pervertido, especializado em sequestrar garotas drogando as bebidas delas. Toda vez ele usa sua câmera pra gravar um vídeo das garotas desesperadas, no entanto, naquele momento, Johnson consegue abrir a porta da sala com um chute. O velhinho fica chocado ao ver o Johnson e tenta pegar uma tesoura, mas acaba sendo baleado na palma da mão. Ele começa a implorar pela sua vida, dizendo que pode dar tudo o que o homem quiser, mas o Johnson não tem pena e conclui mais uma parte da sua vingança. Quando o Johnson sai pela porta, o assassino de aluguel aparece atrás dele. Nessa hora, aparece uma garotinha no meio dos dois, fazendo com que o assassino hesite por um momento em atirar. Johnson empurra a garota de volta pra dentro e imediatamente saca sua arma, atirando contra o assassino. Ele não esperava que seu alvo fosse tão difícil, e quando se acalma e vira pro corredor, o Johnson já havia descido as escadas e entrado no seu carro. Os dois tiroteios consecutivos rapidamente atraíram a atenção da polícia, que ao olhar o vídeo de vigilância, descobriram a identidade do Johnson. Na noite em que seu irmão foi morto, Johnson também levou um tiro na cabeça. Ele havia sido declarado morto quando milagrosamente voltou à vida. A bala perfurou seu crânio e saiu na bochecha, permitindo que não fosse um ferimento fatal. A polícia então deduz que os dois tiroteios foram apenas o começo de uma vingança. Naquela mesma noite, Johnson foi até um bar e localizou seu próximo inimigo. Jack estava lavando as mãos depois de usar o banheiro, quando um homem forte apareceu de repente atrás dele. Johnson fica com muita raiva no banheiro, porque lembrou que 10 anos atrás, foi o Jack que matou brutalmente o seu irmão. No momento em que Jack viu Johnson, ele se deu conta de que apenas um deles vai sair vivo do banheiro. Os dois homens começam a lutar por suas vidas, mas logo nos primeiros socos, o Jack fica desnorteado. Johnson não deu chance a seu oponente, que morrendo, pediu ao Johnson para deixar a sua família em paz. Ele conta que na época estava sendo apenas pago para fazer o trabalho, e que o mentor por trás desse crime todo era outra pessoa. Depois de dizer isso, ele lentamente vai fechando os olhos e acaba morrendo. Finalizando mais uma parte da sua vingança, Johnson começa a dirigir na estrada, e continua a caçar o resto dos seus inimigos. Mas no dia seguinte, a notícia da rádio conta que o Jack foi encontrado desmaiado no banheiro, e que estava recebendo uma cirurgia no hospital. Johnson então imediatamente se virou e foi em direção ao hospital. Por outro lado, o xerife também recebeu a notícia de que o Jack não morreu, e ele esperava que o Johnson definitivamente voltasse ao hospital para se vingar. Então ele chegou cedo ao hospital para vigiar o Jack, impedindo que ele morresse. O assassino de aluguel que está perseguindo Johnson também recebeu as informações e foi direto ao hospital. Johnson finalmente chega ao hospital, e através do sinal de guia para encontrar a sala de cirurgia, percebe que o Jack realmente não morreu. Ele então entra lá dentro e puxa a sua pistola para atirar. O som de tiros fez o xerife correr até a sala de cirurgia, mas chegando lá, o Johnson já desapareceu sem deixar nenhum vestígio. De acordo com a enfermeira, o xerife então vai descendo a escada até que dá de cara com Johnson, então resolve atirar por trás dele. Johnson então reage rapidamente, sacando a arma e atirando contra o xerife. Ele então corre para se esconder atrás da parede, e Johnson atira na caixa elétrica, deixando o xerife sem visão nenhuma, enquanto aproveita para encher a pistola de balas. Nesse ponto, o xerife pensou que Johnson tinha escapado, então ele vai verificar, só que nunca pensou que Johnson apareceria no escuro e apontasse uma arma para o xerife. Ele então larga sua pistola e lentamente vai ficando de joelhos, e quando Johnson olha para baixo e vê o seu distintivo, ele então resolve deixar o policial vivo. Ele liga o carro e foge muito rápido, enquanto o assassino de aluguel consegue o localizar e começa a o seguir. Johnson consegue acelerar o carro, mas quando chegam na rodovia, começa uma perseguição de vida ou morte. Para despistar completamente o assassino, Johnson decidiu arriscar quando um caminhão estava passando. Ele então levanta a arma lentamente para mirar no assassino, só que hesita em atirar, então o assassino aproveita a oportunidade para atirar, atingindo o pescoço de Johnson, que ferido só consegue fugir dali. Logo em seguida, Johnson vai até a casa da sua mãe para tratar as suas feridas, e enquanto olha as cinzas do seu irmão, as suas chamas de vingança acendem novamente. Dez anos atrás, por causa de uma traição, ele testemunhou seu irmão ser brutalmente assassinado, e ele também foi preso, mas dez anos depois, ele acabou de cumprir sua sentença, e apenas alguns dias, ele já matou três inimigos. Johnson fica olhando as cinzas do seu irmão mais uma vez na estrada, enquanto se inspira para acabar com seu último inimigo. Ele dirige até uma igreja, e no momento em que entra lá dentro, a expressão do pastor congelou na hora. Embora ele só tenha sido responsável por avisar os outros da gangue há dez anos atrás, a sua mente sempre se arrependeu pela trágica morte do irmão de Johnson. Então ele escolheu mudar a sua vida completamente, e se tornou o padre de uma pequena igreja. Ele esperava que apenas dessa forma pudesse obter o perdão de Deus para ter passagem ao céu quando morresse. O padre já esperava que Johnson viesse se vingar, e diz que ele está pronto para morrer. Ele então começa a orar pelo perdão de Johnson, esperando usar a sua própria morte para tirar ele da amargura do ódio da vingança. Johnson então sacou uma pistola e apontou para sua cabeça, mas no momento em que ia atirar, escolheu perdoar o pastor. Ele deixa o pastor voltar para sua família e se vira para ir embora, enquanto o homem fica deitado no chão, profundamente aliviado. O assassino de aluguel acabou vendo toda essa cena. A polícia então determinou por meio de uma investigação que o pastor era o último alvo de Johnson, então o xerife imediatamente vai até o local. Johnson começa a olhar para a foto dele junto do seu irmão, e depois de concluir a sua vingança, fica aliviado por dentro, e a sua raiva também passou. Nessa hora, o assassino de aluguel aparece na sua frente apontando uma arma na sua cabeça. Ele diz que foi contratado para impedir que Johnson completasse a sua vingança por uma pessoa que não está nessa lista. Quando o assassino estava pronto para atirar, o xerife chega a tempo apontando uma arma para o homem que larga a sua arma. É nessa hora que, surpreendentemente, o xerife atira no Johnson. Acontece que o xerife é o mentor de toda essa traição. Dez anos atrás, ele pensou que tinha feito tudo bem, mas não esperava que Johnson não apenas não morresse, mas dez anos depois começasse a se vingar. Então, ele contratou secretamente um assassino de aluguel para matar o Johnson, mas o assassino falhou muitas vezes. Para encobrir o seu crime, ele teve que optar por fazer isso com as próprias mãos. Os dois homens saem dali, deixando o corpo de Johnson completamente sem vida. Deixe seu F nos comentários pelo Johnson. O xerife finalmente se livrou do maior problema na sua vida, quando na beira do rio, de repente, o seu telefone toca. É nessa hora que ele é surpreendido pelo Johnson que lhe deu um tiro por trás, e o xerife olha para o homem sem acreditar que ele ainda está vivo. O médico colocou um pedaço de metal de alta resistência para ajudar o Johnson a preencher o buraco de bala no tiro de dez anos atrás. E, para sua sorte, o tiro do xerife acertou esse metal que salvou a sua vida mais uma vez. Johnson, então, derrama as cinzas do seu irmão no rio e completa a vingança final, se libertando de todo o ódio. Na estrada, ele já começa a fazer planos do que vai fazer a partir de agora na sua vida, e é assim que o filme Rápida Vingança termina. Quer escolher qual que vai ser o filme do próximo vídeo? Eu vou te dar duas opções e você vota nos comentários. O primeiro filme se chama João e Maria, que foram abandonados pelos pais na sombria floresta e acabaram indo parar na casa de uma malvada bruxa. O trauma foi tão grande que, quando cresceram, eles se tornaram caçadores de bruxa. Opção número 2, a prisão impossível de fugir. Essa é a fuga da prisão mais difícil da história, onde 200 prisioneiros quebram as paredes dos muros com seus corpos para assim conseguirem fugir. E aí, você escolhe o filme 1 ou 2? Vota aí nos comentários. E aí, você escolheu? Tchau, tchau.